A deus meu rio grande, minha terra amada, terra abençoada onde eu nasci Hoje tão distante eu já não penso em nada, só penso na gauchada que me despedi Sem a minha terra no ano passado, só trouxe a meu lado uma recordação Do baile, da fazenda e da pionada, do churrasco e da coxinha e do chimarrão Boa tarde pessoal, todos bem-vindos aqui a mais um Chimarrão com Nino Paz Já vou passando a cuia pra ele aqui, que hoje nós temos muito o que conversar, né Nino? Verdade, boa tarde meu povo, sempre uma alegria muito grande poder comunicar com vocês Meus fãs, seguidores do Nino Paz e da Brisa e do Brasil e do mundo Isso aí, olha só, pra iniciar hoje eu quero abordar um assunto aqui que é muito comentado E uma curiosidade muito grande também dos fãs aí do Nino Paz Que é sobre a relação do Nino Paz hoje com a terceiridade Nino que tem um trabalho aí que é voltado à terceiridade, né? Inclusive agenda de shows aí já vendida pra todo ano de 2024 E poucas vagas pro próximo ano de 2025 Então Nino, conta aí um pouquinho pra nós como que foi que iniciou esse trabalho de vocês Então, nós começamos um trabalho aqui no sudoeste do Paraná Mais precisamente na cidade de dois vizinhos No ano 2000 Nino Paz, Gabriel e Rony Nós três começamos o trabalho com a terceiridade Que vinha começando naquele tempo Que vinha começando a fazer eventos Eram poucas cidades que tinham eventos da terceira idade Não é igual hoje, que já toda cidade tem Então naquele tempo Nós criamos um mate-baile Ninguém fazia mate-baile Ninguém fazia baile à noite com a terceira idade Fomos os primeiros a fazer Nós também fomos os primeiros A colocar o tamanho da música no baile Porque quando tocava uma música Eles achavam muito curta Quando tocava três Eles achavam muito comprida Então vamos regular em duas músicas Fica um tamanho bom Conversamos com eles E de lá pra cá A maioria dos grupos adotaram na terceira idade Duas músicas Uma emendaram na outra Pra que não ficasse muito curta E nem muito comprida E aí foi um sucesso A terceira idade veio desenvolvendo muito No sudoeste do Paraná inteiro E aí fomos conhecer o São Paulo Hoje o Brasil inteiro Rio Grande do Sul Santa Catarina Que a gente trabalha bastante também Cresceu demais Os grupos de terceira idade Estão rebentando E nós temos 95% dos eventos nossos Com a terceira idade E a gente tá muito feliz Então é só agradecer a terceira idade Nosso povo querido Que nos assistem E nós fizemos Toda a família Pasa Hoje Canta pra terceira idade E todos fazem sucesso Pra terceira idade Isso mesmo Nino Conta aí pra nós Um pouquinho mais Quais são os ritmos Mais tocados Aí pra terceira idade Então Isso depende um pouco Das regiões Aqui no sudoeste do Paraná Aqui por Santa Catarina Rio Grande Não muda muito o repertório O povo dança mais O xote O bugio A vaneira O arrastapé A valsa O forró Também dança E lá pra região de São Paulo Outras regiões Aí é comum que eles pedem bolero Pra gente também Então a gente toca bastante bolero Rasqueado Guarânia Cada região muda um pouquinho Mas no geral Assim Xote Forró O forró Hoje Se tornou um ritmo Brasileiro Antes era mais Na região norte E nordeste Mas hoje O sul Também você pode tocar Um forró Na terceira idade Que todos dançam Esse estilo Tá Brasil inteiro É como o xote É como o bugio E são ritmos Muito Muito adequados Pra terceira idade As músicas Que a gente usa Além das músicas Antigas Que eles gostam A gente canta também Músicas Músicas atuais Que hoje fazem muito sucesso Na região do nordeste Na região centro-oeste Aqui no sul O povo pede A gente tá cantando O povo Faz aquela Nós canta Se a gente não sabe A gente vai aprender Sabendo que a terceira idade Gosta dessa música Por que não aprender E também A altura do som Que nós saímos muito bem Com a terceira idade Que nós desde o começo Percebemos que a terceira idade Não gosta de som Muito alto Além das músicas Não podem ser muito compridas E também o som O som não pode ser Muito alto O som tem que ter Qualidade E ser mais baixo Que aí eles conseguem Dançar Conversar Se não fica difícil Pra eles se comunicarem Se o som fica muito alto Então a gente adaptou O sistema de som Não alto É claro que se a festa Tiver aí duas mil pessoas Vai ter que subir mais O som Aí tu tem que subir mais Se não aqui na frente Escuta lá atrás Ninguém escuta Mas quando a festa É aí quatrocentos Quinhentos pessoas Seiscentos Oitocentos Que é a média Terceira idade E se encantar Com a terceira idade Naquele tempo Há vinte e poucos anos Atrás Você não via um jovem Cantar na terceira idade Hoje tem muitos grupos De jovens Cantores novo Moças novas Cantando pra terceira idade Porque a terceira idade Na época Não tinha tanta festa Hoje a maioria das festas A gente vê por aí É da terceira idade Você quer se divertir Você quer estar Num ambiente de respeito De músicas de qualidade Você vai na terceira idade Dançar Isso aí Porque eles exigem Música de qualidade O idoso Ele gosta de música De qualidade Ele não gosta De qualquer música Ele não gosta de barulho A terceira idade Gosta de música De qualidade Por isso a gente Se preocupa Entre um som arrumado Ter um ritmo No teclado Bem fácil pra dançar Tudo isso ajuda E as prefeituras Também estão nos contratando Pra cantar pra terceira idade A abertura Quando tem uma festa Grande numa exposição Às vezes tem um artista Bem famoso Que vai cantar Meia noite Eles contratam Pra nós cantar Das 10 às 11 E também Pra fazer os grandes encontros O dia do idoso Nas prefeituras Também reúne os idosos Da cidade inteira Do município E a gente vai cantar Pra eles E esse ano Como tu falou Nós não temos mais data Pra vender E pro ano que vem Já vendemos Muitas Inclusive com a Brise Também já temos Festa vendida Pro ano que vem A Brise Teve um tempo Não viajando Por motivo De ter um nenenzinho Pequeninho Mas logo agora Já começa a viajar Se você queira Contratar também A Brise Pode ligar E contratar Ela também Junto com o Nino Separada Tem hoje Muitos grupos Da família Pasa Mas a Brise Que trabalha Mais ligada Ao Nino Pasa E o Gabriel E o Gabriel Acho que eu que trabalho A terceira idade É voltado a ele Não é Alguns jovens Se encaixam Muito bem Na terceira idade E eles vão lá Gostam Aí eu quero contratar Vocês Mas os convidados Deles Não é a terceira idade É juventude Aí chega lá na hora Ficam pedindo música Não é que a gente Não gostaria de cantar Mas o nosso repertório Está pronto Nós hoje cantamos Eu canto mais de mil músicas Mas todas Que se encaixam Com a terceira idade Então nós não vamos Mudar nosso repertório Por causa de uma outra festa Nós vamos cuidar As festas Da terceira idade De casais Jantar dançante Que envolve casais E idosos Nosso repertório É esse E ele vai permanecer Por ali Então Muita gente liga também Para a gente cantar Em bar Lanchonete Nós cantamos muito Em bares e lanchonetes Mas hoje Hoje não dá mais Porque nós temos Um baile para cantar Então o baile O baile para nós Representa muito mais Lanchonete Eles tem que vender Aquela cervejinha Para ter pagado Não tem ingresso E é um ambiente também Que reúne bastante jovens Eles ficam exigindo Outras músicas Além daquelas Que a gente é acostumado No nosso repertório Então hoje Nossas atividades são Casamento de 25 anos Casamento de 50 anos 60, 70 Aniversário de senhoras Senhores Ó eu vou completar 60 anos Quero fazer uma festa Nos interessa A prefeitura Que nos contrata Também para esses eventos E A nossa melhor idade Nossa terceira idade É o nosso foco hoje E aí As pessoas também gostam De bater foto É muito bom Eu falo retrato Aí eles chegam Ah tu chama a mãe A avó Para fazer uma foto Claro que sim Se você tem tua avó Tua mãe Tua tia O teu pai Que é fã Do Nino Paz E do Gabriel Quando você souber Que nós vamos estar Na região Leva seu pai Seu avô lá Que a gente Pate foto com eles Com o maior carinho E faz homenagem É uma alegria A receber É muito comum Que as pessoas Me mandam uma mensagem Dizendo Ah você não está Em tal lugar Eu vou levar Minha avó lá Porque minha avó É fã de vocês Inclusive Acho que esse momento Nós podemos citar Uma história Que aconteceu Nenino Há poucos dias atrás Que uma médica Entrou em contato Com o Nino Através do WhatsApp Relatando para ele Ter uma paciente Uma senhora Que era muito fã Do Nino Paz Conta um pouquinho Mais aí para nós Desculpa A era vai dar Uma picardezinha assim Então As pessoas Têm o meu WhatsApp Nas redes sociais Então qualquer pessoa Que queira comunicar Com o Nino Paz Além de contratar Mandar um bom dia Um boa tarde Boa noite Falar que é fã Está disponível Nosso celular E uma doutora Foi nas redes sociais Do Nino Pegou o WhatsApp E mandou uma mensagem assim Nino Paz Eu tenho uma paciente Uma senhora De 82 né Acho que é 82 82 anos Que ela Periodicamente Faz consulta comigo E ela sempre Traz o celular junto E sempre escutando O Nino Paz Até me perguntou Um dia Se eu conhecia O Nino Paz Estou te mandando Essa mensagem Para se você Se possível Fazer um videozinho Mandar com o nome dela Ela chama Fulano Que daí eu mostro Eu mostro para ela O dia que ela Vim consultar Eu fiz o vídeo Mandei Com certeza Fico muito feliz E acontece muito isso E a gente fica contente De saber que tem fãs Que colocam a gente Na TV E ficam horas e horas Assistindo Eu não estou postando Muito os bailes Porque o Gabriel Gabriel que posta os bailes Eu posto mais as trovas Com a brisa Com as músicas Mas os bailes Mesmo que a gente faz Estão postados Na rede social Do Gabriel Paz Era mocinho Ainda me lembro Dezoito anos Completei Eu resolvi Sair de casa Traiava o dia Me aprontei A minha mãe Me perguntou Diga meu filho Pra onde vai Não respondi Só dei um beijo E abracei Meu velho pai Ao despedir Chora Quem fica E também Chora Quem se vai Lembrando também Que o primeiro DVD Feito do Brasil Com a terceira idade Quem fez foi Nino Paz Gabriel e Rony Olha só No ano 2000 2001 Se não me falha a memória Nós reunimos Aqui no sudoeste do Paraná Muitos grupos Da terceira idade E fizemos Contratamos Duas equipes De filmagem Porque hoje Tá mais fácil Hoje a gente Faz um Faz um vídeo Com celular Celular Hoje tem alta qualidade Mas naquele tempo Não tinha Então nós Contratamos duas equipes E fizemos O primeiro DVD Da terceira idade Do Brasil Aqui no sudoeste do Paraná Foi um sucesso Vendia tudo Que nós Comercializava Tudo que nós Produzia Vendia Vendia E aí depois Surgiu as redes sociais Aí o povo Assiste pelas redes sociais Não precisa mais Ter um DVD Mas nós fomos os criadores Do DVD Primeiro DVD Temos essa honra De dizer Que antes de nós Ninguém tinha feito Um DVD Com a terceira idade Olha só Muita história Pra contar aí Verdade E a gente hoje Além de ser conhecido No Brasil inteiro Reconhecidos Quando a gente chega São Paulo Minas Gerais Maturoso E qualquer estado As pessoas conhecem A gente que nem conhecem Aqui na região Que a gente mora Por causa da internet Paraguai O Paraguai O Uruguai A Argentina A Bolívia O Equador A China Os Estados Unidos Portugal Eu recebo Eu recebo mensagem No WhatsApp De todos esses países Mas aqui A Argentina E o Paraguai É o que eu mais recebo Mensagem Dos países É o povo do Paraguai E da Argentina Em peso Assistindo o Nino Paz Que maravilha Tenho fãs Fãs Cinquantia Maravilha Isso é muito bom Né Nino E por esse motivo A gente resolveu Fazer esse quadro O Chimarrão Com o Nino Paz Porque são muitas As curiosidades Das pessoas Sobre a trajetória Do Nino Como tudo começou O seu trabalho Hoje que é voltado A terceira idade E o pessoal Tem muita curiosidade Também sobre a vida Particular do Nino Já sabem Já sabem Que o Nino É um homem Com muitas paixões Né Nino Pelas suas composições Dá para ver Que é um coração Muito apaixonado Então para o nosso próximo Chimarrão Com o Nino Paz Vamos saber Talvez um pouquinho mais Como é que anda O coração do Nino Eu vou explicar Obrigado a todos vocês Que estão nos acompanhando Obrigado meu povo querido Uma cuia de mate Para vocês Tchau 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 Tchau